Música É, últimos dias, últimos números, dia 30 eu te ligo Pessoal ganha quem participa, hein? Olha essa cena doidinho Olha isso aqui, ó Últimas chances para você participar Talvez esse seja o histórico da sorte, hein? Tu é doido Bom, galera Suspensão a ar Na frente Suspensão a ar atrás Chassi da SPZ mais nova Entregue da altura que você quiser É seis rodas de alumínio Tanque de inox Interna toda feita Ar-condicionado Elétrico Só ganha quem participa, hein? Dia 30 eu te ligo Confia, acredita Essa é sua, meu patrão Pezinha mais S10 A diesel É os guris Fala aí, rapaziada Boa noite, bom dia, boa tarde, bom abraço Galera, resolvi fazer uma açãozinha aqui hoje Que reuni a galera Pra gente doar uma cesta básica Eu comprei dois carrinhos de brinquedo Aí doei um valor X pra cesta básica E juntei uma galera aí na minha cidade Uns amigos meus E cada um dá o que pode aí Dez, quinze, vinte, cinquenta Que a gente deu até mil reais Que a gente tá levantando tudo de cesta básica Vamos lotar pezinho então de cesta básica Vamos entregar na nossa cidade aí Dia vinte e cinco dia do Natal Tomar pra vocês aí a entrega Resolvendo fazer isso de última hora aí Só pra fazer o nosso papel do ano Às vezes a gente gasta um pouquinho pra ajudar Quem tá precisando Melhor que a gente tá comprando remédio Tivesse que passar mal Alguma coisinha E agradecer, né A forma que a gente pode agradecer a Deus aí Ajudando alguns filhos deles Que não tem O mesmo estilo de vida, cara, gente A gente tá precisando mais aí Deixa eu ter uma hora de ver Vamos ajudar aí também Tá, vamos por aí Bora então, galera Sai meu cunhado Casado com a minha, mas por aí Bora então Vou carregar aqui a cesta básica Pedi 100 cesta básica Por enquanto É porque eles não tinham mais 100 pacotes de bala E comprei dois carrinhos de brinquedos Vou começar Segunda é quinta-feira O trem vai me entregar domingo Então vamos levantar mais dinheiro Vamos jogar mais sim Fechou? Tamo junto É, cara Quer dizer, cara É, cara Não tem jeito Deve ter colímpio, adorado Ah, não tem jeito É, cara, né Esse barco Não tem jeito Que não tem jeito Ah, não tem jeito Vai cortar o bala Agora o brinquedo, né Comprou também Tem que estar seguindo esse seu Instagram aqui, além do que a gente vai acompanhar o Renato agora, já é essa geladeira aí, que é o nome do carro, viu? A gente vai acompanhar no seu carro, né? Já é quase igual, só é 110, 220, 12 e 24. Tem que ligar na tomada de uma casa, ou dentro do seu carro pra cá. Mas tem que estar seguindo esse seu Instagram aí, ó. Bora, pega, você nunca trabalhou tanto na sua vida. Não é doendo esse não, né? Não mediu ainda. Merda, agora você não mediu. Mediu. Eu não mediu. Não. Acho que isso que acaba a força. Aí, rapaziada, ó. Comecei o dia a dia, agora. Vou mostrar aí, ó. Ó os guris, ó. Ó o Matheus, três dias com a mesma camisa. Ó os choconóis aí, ó. Lembra, galera? Tem muita gente que ajudou também, com cinco, dez reais. Tem gente que deu até 25 centavos. Ó os choconóis aí. Aí, ó. Ó os guris. Aí, ó. Como sempre, o frita-feira aqui, ó. Choconóis não, choconóis não. Fritou, fritou. Só cinco minutos. Cinco, não. Duas menos a gente tá saindo. Joga lá. Joga lá, pô. Joga ele pro Thiago. Que isso do lado? Ficar mais perto aqui? Tranquilo. Aí, galera, ó. Chegando mais. Cinquenta cesta básica aí, ó. Vamos tirar, ó. Entregar aí, ó. Cento e vinte e sete cesta básica. Deve ter dado uns quinhentos pacotinhos de bala. E uma pancada de brinquedos. Aí, ó. Pega enrolado. Pega enrolada. Ú, ó. Pega enrolada. É, ó. Pode se tornar. Uuuh, pode se tornar. Ó, ó, ó. Pega enrolada. Ó. É. Ó. Opa creme. Ó a creme. Ó. O que é que nós achou hoje, perdida? Bom, você fala que o Henrique dá trabalho, o que é que o Henrique tá dando agora? O Henrique é problemático. O Henrique é um problema aqui. Vira aqui, ó, bonito. Hã? Bonito. Bonito? Tá aqui no seu bairro? Sim. Normalmente, né, tem? E vai lá na sua oficina, que está dessa terra. Não, não, eu vou levar na casa deles. Vamos falar. E eu vou levar mais uma cortesia minha. É, vai levar mais uma. Que Deus te abençoe também. Isso é muito bom. Deus que abençoe vocês quantos anos. É três meninos, vamos lá. Três meninos, não é? Vocês estão falando. Oi, minha casa ali tá precisando. É, se precisar de nós, nós está lá também. O irmão se parou, perdeu a cabeça. Perdeu os livros. E agora na parada eu não aceito os fidelos. Mais triste é isso. Conheceu a tal da desonesta. Conheceu a tal da mulher desonesta. É complicado isso. Vai ficar tranquilo. Ô, jogou uma bala aí. Joguei um saquinho pra dividir com a turma aqui, ó. Um saquinho. Ó, cadê? Falma, três em três. Cadê a galera? Cadê? Cadê? Quem vai ser o líder? Então, você vai dividir com os outros. Vai lá. Uma. Uma outra saquinha aí, ó. Só mais um. Vamos dividir. Divide seis, três. Aí, ó. Mas na espera, calma. Manda mais dois aí. Manda mais dois saques aí. Jô, dividiu seis, meu aminho. Mais um. Mais um só. Aí. Aí, ó. Eu assisti o que você estuda aí. Fala pra todo mundo. Eu quero ser boa. Você é irmão da Valéria? Eu sou irmã da Valéria. Só vai que você vem uma lendária. Ô, o pessoal sente sua falta, Valéria. Eu sei. O que você mandou, Henrique? Não, eu vou voltar a qualquer momento. Olha. Eu vou na hora sempre. Não, só ela que ela arrumou um filho. Já falei pra ele. Ó, mas isso aqui não tá igual o Papai Noel. O saco é só de brinquedo. Pra que ela também ganhou. Pra ajudar. Vocês ganhou? Todo mundo se aceita? Ô, Henrique. Deus abençoa, tá? Não vai abençoar. Amém. Três natal pra vocês. Deus abençoa todos. Nós vamos levar o presente do Alegaro. Se vocês precisarem, vocês podem pedir lá o presente do Alegaro. Que eu puder ajudar. Se tiver no meu alcance. Mas tá lá, né, Valéria? Firme. Forte. Aonde que eu fui? Lá em Pedra Lagoa. É, na cidade do presente do Alegaro. Pesada, nós tamo lá. Amém. Natal é uma data muito mágica, né? É, triste. É complicado. Menino gostou. Foi tanto da cozinha. Melhor. Meninata gosta. Uma bala, né? Agora, nós tamo na primeira parada aí, ó. Já tá cansado, hein? Mas dá uma praia ali, ó. Dá uma praia ali. Ó, vai. Aí. Reza pra nós lá. Reza pra nós lá. Eu esqueci o papel dela, doutor. Entrega pra ela. Cuidado seu papel. Aí. Tá jogado, vale, comendo. Dá mais um. Não cumprir. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí. Dá um patadinho pra ela. Vou pegar. Tchau. Vou pegar, macio. Tchau. Tchau. Tchau, Rafa Bora Tchau, Rafa O povo acha bom demais, rapaziada Você é doido, vai pra você ver, velho Você é doido Já colou aqui, ó É o bairro mais humilde Da nossa cidade Entregou a cesta Obrigado a todos aí que contribuiu, viu O Pai do Céu abençoe vocês todos aí, velho Seja muito grato na vida de vocês Galera, correndo atrás aí Quem tiver que acabe o GF vai ganhar 50, ó, hein Agradecer o apoio da Polícia Militar aí, ó Prestigiar a nossa reta A turma aí Fechou o pé Pra lá só a Polícia Militar aí Desce aí, PH Deixa aberto Nossa, a recepção da galera O Pai do Céu abençoe Aí vale tudo agora Pegou, pegou Quem tá de GFM vai levar cinquentão, hein? Ô, chega pra cá, ó Chega pra cá, cuidado com a roda A galera, a recepção Ô, 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 a roda, a roda Que é o nome da senhora? O que aconteceu com a senhora? Conta aí pra nós Foi um acidente de ônibus Mas eu morava aqui e fui embora lá Foi chamado, num lugar chamado Sagarã Eu fui Fui No Nair Foi um acidente de ônibus E o pessoal aqui fazendo as doações A cesta básica e bala, tipo assim, ajuda muito a senhora? Ajuda É, eu e o meu marido Eu tomo uma medicina Eficiente da terra Aí pessoal, quem puder poder tá ajudando ela aqui Dando uma pulsa pra ela É uma pessoa trabalhadora aí, sofredora Quem puder ajudar Vou chamar nós aí, tá bom? Você vai pegar uma cesta pra mim? Vamos, vamos pegar pra senhora Uma cesta básica Vamos ajudar Pode ficar tranquilo A gente vai ajeitar aqui pra senhora, tá bom? Vamos lá, que eu vou pegar uma cesta pra senhora Vamos lá, deixa eu pegar conta A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA